O Hospital Geral de Tailândia voltou a ser alvo de críticas e reclamações por partes de usuários e acompanhantes. Recepção cheia e pacientes sofrendo com uma demora que parece não ter fim se tornou rotina. Nós chegamos aqui há umas 11 horas e até agora ninguém atendeu a gente não. A minha esposa está com o braço machucado aqui, caiu, machucou o braço e ninguém deu informação para a gente aqui. E a senhora está com esse braço desde quando aí, quebrado? Desde ontem, está machucado. Desde ontem, braço machucado, está aqui, veio buscar atendimento, está voltando do mesmo jeito que chegou, indo para casa porque precisa almoçar também, né? É, precisa almoçar e diz que se a gente sair daqui vai perder a vez. Do lado de fora, mais agonia. Essa senhora, de 69 anos, com um quadro de penamonia, foi levada pela família por volta das 3 horas da tarde de quarta-feira. Sem ter onde ficar e precisando ser internada, ela teve que aguardar do lado de fora da unidade. Estou aqui no HET desde as 2 horas da tarde, com a minha mãe naquela condição ali, e ninguém tem uma providência de nada. Aí a gente, para fazer uma transferência dela aqui para Belém, ela tem que ser internada primeiro aqui. E aí, como é que vai fazer agora no clube? Está difícil, né? E aí, naquela condição dela ali, que ela está com uma pneumonia avançada, ainda está no cerimbo. E aí, quero saber da nossa autoridade ali, como é que faz com nós, que somos cidadãos, que pagam nossos impostos, que lutam pelos nossos direitos. Há 10 anos, o hospital foi repassado ao governo do estado pela gestão municipal da época. Desde então, é administrado por uma organização social. Mas nos últimos dias, as reclamações aumentaram tanto, que o jeito é apelar para o governador. Eu acho que o governador, o Helder, fica aí, ó, na televisão falando o que quer o nosso bem. Então, está na hora dele ver o que está acontecendo aqui. Porque esse hospital não é da cidade, né? Não é do governo, hospital. Pois é, Helder, está bom de você vir aqui, ó, ver o que estão fazendo com as nossas crianças aqui no HGT. Porque aqui acontece muita impludência e todo mundo se cala. Só que eu não vou me calar, porque o que eu quero é ver o bem das crianças. Principalmente crianças que não sabem dizer o que estão sentindo. Agora me diga, tenta me convencer, se é impludência ou não é. 24 horas, uma criança chegar 6 da manhã com tosse, cansado, com febre, e ser atendida 1 da manhã e ficar tomando soro até hoje. Ainda agora há pouco, quando ela acabou de desmaiar, de dar um passamento. E eu entrei, xinguei todo mundo lá dentro, chamei a imprensa. Agora eles estão cuidando da minha neta. Mas se eles não deram conta, eles falam e transferem para Belém, porque nós temos outros hospitais. Eu queria muito que o governo olhasse para esse hospital e visse o que está acontecendo. Porque o médico que estava aqui foi perguntar para a técnica de enfermagem o que fazer. Desesperada com o estado de saúde da neta, dona Simoni não conseguiu segurar a indignação. E até agora, no momento, o que foi que eles tinham feito? Nada. Minha filha ligou com a filha desmaiada no braço aí, ó, inchando, só de tomar soro. Foi que eu cheguei aqui e pedi para o Edson vir aqui, porque o nosso prefeito precisa saber o que está acontecendo. Vão deixar nossas crianças morrer aqui dentro, por falta de um pediatra vir aqui fora e cuidar delas. Porque assistente social não abre a boca. Porque minha filha estava em plano de choro, dizendo que desde essa noite, que ela implora assistente social. E ela também não tinha feito nada. Agora, agora eles souberam fazer. Quando eu cheguei reclamando, falando, eles souberam me botar para fora daí de dentro. Mas eu não vou me calar, eu estou bem aqui. Enquanto a minha neta não melhorar, e se ela não melhora aqui, transfere ela para outra cidade. Mas faz o que a medicina manda. Ajuda. E falou para ela que estava resolvendo lá, assistente social. Estava resolvendo, estava resolvendo. E resolveu que ela morreu. Foram fazer agora, porque minha sogra entrou lá para reclamar, que foram resolver agora. Ela veio aqui, ontem, foi domingo, ela veio aqui, passou com o médico, o médico disse que não tinha nada. Só passou o remédio de pirona para a menina tomar e passar para casa. Aí ontem passando mal, nós viemos seis horas daqui. Já foram atender a gente quase uma hora da manhã para poder atender. Com o quadro de pneumonia, a criança seria transferida nesta quinta-feira para Marabá, depois que o prefeito do município de Tailândia conseguiu, junto ao governo do estado, a liberação do leito. A bebê, infelizmente, morreu na noite de ontem, após quatro dias internada na unidade. Outra situação que foi bastante divulgada nas redes sociais do município, foi o caso da dona Ângela Maria, de 58 anos, que foi diagnosticada com câncer terminal. O filho dela, Antônio José, precisou gravar um vídeo pedindo ajuda, para a mãe não ser mandada para casa. A gente é morador antigo, ela nasceu aqui, ela é muito conhecida, dona Ângela, muito conhecida. Por que está acontecendo essa injustiça? Porque eu acho que seja... Eu tive um desentendimento com a enfermeira, sendo que ela está desocupada, ela saiu para jantar ali, voltou, ficou no corredor ali, eu chamei ela com toda a educação e ela não veio ajudar a limpar a minha mãe. Minha mãe está assim, nesse estado, isso não está certo. Pelo amor de Deus, a gente conhece todo mundo nessa cidade, eu sou eleitor, ela é eleitora, ela é mãe de 11 filhos, somos todos aqui, moramos todos aqui, são contribuintes em todos os sentidos. E essa situação está acontecendo assim, a gente só queria um apoio. Quando é para tirar ela daqui, as ambulâncias só vai naquelas pior possível, daquelas pequenas, batendo, ela não pode se machucar, quer ir da alta, ela está de alta aqui, ela está de alta, minha mãe. Ela está de alta, vê se tem condição a cirurgiação dessa, não tem condição, ela está em uma área de isolamento. Por que ela não está lá dentro, com as alimentação, nutricionista, psicólogo, toda essa situação, é desumano isso, isso não está certo, isso precisa ser reparado. Eu vou levar à frente essa situação, se tiver que trazer repórter, se tiver que trazer televisão, o que for, eu vou ter que fazer, porque eu não posso ver minha mãe nesse estado. Após a repercussão do caso, o HGT esclareceu que a paciente está internada na unidade e que agora aguarda transferência para um hospital em Belém. Com a forte virose que atingiu muita gente nos últimos dias, a demanda na unidade aumentou, assim como as reclamações. O surto de gripe aqui em Tailândia fez com que os postos de saúde e até o hospital geral do município recebessem uma demanda grande de pessoas. Aqui na recepção do HGT, há muita gente, muitas delas dizem que chegaram muito cedo e até agora não foram atendidos. E a todo momento vai chegando gente, seja de mototáxi ou seja em ambulância. O problema é que a demora no atendimento tem gerado reclamação. No fim do ano passado, o novo diretor do HGT concedeu entrevista falando exatamente dessas reclamações. Sabemos das dificuldades e do acúmulo que todas as unidades, inclusive mais básicas de saúde, estão tendo. Não é característica do Hospital Geral de Tailândia ter esse fluxo de atendimento, está em todas as unidades, todos estão sobrecarregados. E pedir para a população procurar essas unidades, que além disso, a maioria não é atendida. Deixar claro isso, que nós não atendemos por ordem de chegada. Ah, mas eu fiquei quatro horas, cinco horas esperando. Pode ficar até mais. Num surto desse, nós priorizamos os casos mais graves. É claro que todo mundo acha, desses 400, que os outros 399 não são casos graves. Porque o meu caso é mais grave. Eu estou aqui com a minha filha, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu esposo. Enfim, isso é normal. Nós temos que entender isso. Não podemos também ficar de braços cruzados ou achando que isso tudo é normal. Junto com a prefeitura, o prefeito que o Macarrão sempre lutou por essa instituição, iremos ampliar a de eterno, não é por causa do surto, a de eterno o número de clínicos que nós vamos ter aqui. Nós vamos ter uma outra equipe, botando mais clínicos, fazendo atendimento. Agora, sempre deixar claro para a população que casos menos graves, menos graves, procure as unidades básicas dos seus municípios. Nós estamos vendo pessoas aqui andando mais de 100 quilômetros, para, às vezes, uma coisa que é mais leve, menos grave. Volto a repetir, o hospital aqui é aberto, nós vamos atender todo mundo da melhor maneira possível, mas não atendemos por ordem de chegada. Existe uma classificação de risco. Todas as pessoas que vêm aqui têm uma pulseirinha azul, verde, vermelha, amarela. E nós atendemos por isso, por essa classificação que uma enfermeira faz para depois passar para o médico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho